Abertura 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 na lateral esferra que ele dá a esferra assim ó mesmo oすco já apenas o que for fazer a futebol tem vantagem tem um movimento de trabalho a primeira primeira administrando essa vantagem foi a esquerda in discourta 5 minutos pra gente foi a esquerda Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai passar, vai passar. 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 A gente vai pegar o outro lado. Vai, vai, vai! Mas ela vai, ela vai pegar o outro lado. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Deixa eu ir lá, Pedro. Vai, vai, vai! Vai, vai! Vamos lá, Pedro. Falta dois minutos. Vamos lá! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai. Vai, vai! Vai, vai! Joga o tempo demais para fazer a minha frente. Quando for fazer o postura, pra vir, faz tudo uma vez só. Pra ver, lado também sair por trás. Faz ela te largar, ó. Ela vai tentar tá raspar a minha. Vai ficar com as costas. Vai ter que abrir a perna pra fazer a raspar a minha. Vamos lá dentro, vamos lá pra ele, ó, ela vai ficar amarrada dentro do diabo. Vamos lá, treinando. Um mesmo que o reto. Vamos lá, vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Um mesmo que o reto. Vamos lá dentro, vamos lá. Vamos lá. Vai, vem. De novo, vem. A palavra tá segunando, de novo, de novo, de novo... Vamos lá dentro, vamos lá. Isso, pode chegar. Lá, vamos lá dentro. Vamos lá dentro, esse lado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado. Obrigado.